Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui que você fala, Gabriel Foligno, e vamos pra mais um vídeo deste canal. Continuando aqui com o Lero Lero, um guardinha suave na nave, tranquilo. Serelepe, pimpão, até algum certo ponto, ok? Estamos aqui no S98, então se você joga no S98 e quer participar aqui, ou ganhar um salve, um pequeno beijo, um tapinha no bumbum, chegue mais pra jogar comigo aqui. Lembrando que esse personagem é totalmente free, isso mesmo. Totalmente free. Porém, porém, como eu falei no outro vídeo, às vezes você precisa ter amigos, você não pode jogar sozinho, não pode ficar solitário, senão você acaba fazendo besteiras, ok? Então, faça amigos. Então, eu já fiz alguns amigos aqui, e alguns desses amigos me deu alguns itens pra gente estar começando a ter algum conteúdo pra gravar pra vocês, ok? Então, um super abraço aqui pro meu amigo S96 Chino. Ele deu alguns itens pra gente estar começando. E são itens básicos, que podem parecer coisas inúteis pra alguns, pra que pra Lero Lero são verdadeiras pepitas de ouro. Então, vamos lá. Mostrar aqui pra vocês o que ele passou. Ele deu aqui algumas expansões de inventário, cofre e cofre de equipamento. Deu aqui também alguns vales de aprimoramento de montaria normal, vale superior e algumas asas heroicas, ok? Deu também aqui uma coisa extremamente valiosa, que poucas pessoas sabem, que é o vale de 3x de XP. Porque é muito importante, depois que você pega o level 40, você acaba... Olha, alguém vai me dar alguma coisa ao vivo? Será? Ao vivo não, porque esse aqui é um programa gravado. Então, por favor, não se empolgue. E você pode sofrer cortes. E o que acontece? E é muito importante você ter vales de XP de 3x. O que acontece? Quando você pega o level 40, você tem a opção de você fazer a chuva. Mas até lá, nossa senhora, um grande beijo aqui pra S96 Lídria. Espero que eu esteja pronunciando da forma correta o nome desta pessoa. Não sei se é menino, se é menina. Pode ser menina, 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 não sei. Mas muito obrigado da mesma forma. O que, pequeno gafanhoto? Muito obrigado. Também recebi 4D do Chino. Chino? Isso, Chino. Quase que errei o nome dele. Então, muito agradecido. Um super beijo, um super salve para Chino e Lídria. Ou Lídria. Ou Ladrilho. Não sei. Entendeu? Então, depois que vocês pegarem o level 40, ou até vocês pegarem o level 40, vocês vão estar usando pelo menos uns 2, 3 desse aqui. Mais ou menos. Talvez mais, talvez menos. Não sei. Pra vocês pegarem o level 40. Pegar o level 40, a gente começa a ter um up de verdade. Aqui a gente começa a participar da chuva. E na chuva a gente consegue uns pacotinhos brancos. Depois eu vou estar mostrando para vocês. Quando eu pegar o level 40. Claro que agora não dá porque eu estou level 30. Estou um pequeno gafanhoto. Ok? Barrigudinho, porque eu tenho uma pequena barriga. Mas não é o caso nesse momento. Depois disso, você vai ter que começar a upar. Não só fazendo chuva. Mas vai ter a cripta. Mas a cripta é level 45. Então, vamos botar um passo de cada vez e utilizar os itens que até o momento os inscritos, os amigos, nos doaram. Ok? Vamos lá então. Vamos começar aqui. Primeiro vamos upar o nosso pequeno garanhão. Vamos lá evoluir. Vamos mostrar. Vamos lá. Pegamos essa pantera negra que é azul. Pegamos agora aqui a nossa besta caótica. que é um cavalo com armadura. Ok? E não deu vale de montaria normal. Infelizmente, não foi possível. Que triste. Mas espera. Não acabou ainda. A gente pode fazer o seguinte. Como a gente está level 30, a gente pode pegar recompensa. Então, a gente vem aqui no contramestre. Recompensa pela montaria. Pantera negra. Pegamos uns vales em normal. Vamos ver o que mais temos aqui para pegar. Montaria. Besta caótica. Confere. Confere. A gente já tem mais uma coisa aqui. Dá um clique. Dá outro. Ainda não foi. Realmente, o jogo não gosta da gente. Ele odeia a gente. Odeia. Não gosta. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. O escorpião não posso pegar. Deixa eu vir aqui em outra montaria. Deixa eu ver aqui. Novas asas e montarias. Recompensa de montaria. Não tem. Só até o Light Show. O Shiro está chegando perto de mim. Eu estou sentindo dentro aqui da minha barriguita que ele vai dar alguma coisa para a gente. Será que ele vai dar? Acho que não. Até agora não deu troca. Ou provavelmente ele pegou uma conta muito difícil. Tipo, 7 vezes 1. Pausa dramática. Será que vem a troca? Será que ele está conseguindo? Ó, vem a troca, rapaz. Então, provavelmente, ele vai passar um pouco mais de vale de montaria para a gente. Será? Ou não? Eis a questão. Olha quantos vales. Agora vai sobrar até de monte. Muito obrigado, S96 Chino. Vamos continuar aqui. Olha o Luz. Gente, pensa numa voz de um garoto gostosa. Mano, se tu conversar com esse Luz, tu fica com o tesão. É tão gostoso que eu ouvi a voz dele. Você é louco. Quem é gostar muito da voz dele é o Pabllo Vittar. Meio. Aqui pegamos o nosso escorpião. Olha, garoto. Ganhamos mais 10D. 10D. Cê é louco. Bom, pegamos aqui a nossa escorpião, que visualmente parece uma aranha. Vamos aqui equipar. Olha. Não parece uma aranha, um mutante. Na verdade, parece um escorpião que transou com um cacto verde. Não sei se houvesse cacto roxo. Mas vai que tem. Vamos lá. Vamos evoluir aqui agora. Tentar pegar o Light Wolf. Vamos lá. Light Wolf. Veio o Light Wolf. Light Wolf. E vamos agora tentar pegar um urso que, por acaso, é muito bonito, muito atraente. Parece muito comigo, tá ligado? Só falta o pelo, mas o resto é igualzinho. E vamos lá agora tentar passar para o próximo aqui. Que é o... Vamos ver se vai. E foi. Que isso, pequeno Gafon. Já estamos no Titã Gorila. Agora a gente vai tentar a montaria que, na minha opinião, que por acaso nós não pegamos, que é o Griff, é a montaria mais linda do jogo. Bom, feito isso, vamos aqui equipar. Olha que bicho bonito. Esse aqui é um gorila que transou com o cacto azul. Entendeu? Vamos seguir aqui. Vamos ver. Vamos ver. Novas montarias. Recompensa. Light Wolf nós pegamos. Pega a recompensa. Temos aqui montarias, montarias. Pegamos osso de batalha. Pegamos, pegamos. Vamos ver o que mais pegamos. Montaria de novo. Recompensa. Nossa, cana. Quanta gente brilhando. Eu amo muito vocês, mas vocês vão sumir. Acho que eu fui para um outro lugar. Não é aqui mesmo. Light Wolf já foi. Montaria. Recompensa. Osso de batalha acho que eu já peguei. Peguei. Agora o gorila que nós estamos nesse momento. Recompensa e... Gorila. Pronto. Temos mais uma quantidade. Você pensa que acabou as recompensas? Lógico que não. Você vai nessa outra opção, recompensas aqui. Pantera nós pegamos até o... Vamos lá. Montaria. A besta que eu acho que nós pegamos. Faltou o escorpião. Faltou... Deixa eu ver. Faltou... O rei, olha lá. O Light Wolf. Por que eu ainda estou ganhando o vale normal? Porque eu não sei. Mas eu estou ganhando. Fazer o quê? Curso de batalha. Deixa eu ver o que mais. Titã Gorila. O grifo nós não pegamos. Tudo bem. Pegamos mais uma quantidadezinha aqui de Vale de Montaria Superior. Vamos evoluir. Não pegamos o grifo, mas não tem problema. A gente já está blindão. Estamos blindão. Pegamos 600 de ataque. Pensa nessa força utilizada para o mal. Você é louco? Pensa na quantidade das formigas que eu vou conseguir matar com hit só. Vamos lá. Vamos distribuir um pontinho aqui que a gente pegou. Elite Level. Ainda não dá para usar aqui nas habilidades. Até então. Estão de maldade comigo, rapá. Lero, lero está como? Só na cantadinha na chuchuca, rapá. Vai achando que lero, lero... Só porque ele fuma um base. Que ele não pega a chuchuca. Pode ser um chuchuca fantasiado de chuchuca? Pode. Entendeu? Mas... Vai achando que ele está de vó. Só ganhamos mais. Vale de Montaria Superior. Um grande beijo aí para minha amiga ou amigo ou transexual. Porque hoje em dia isso está na moda. Enquanto isso, vocês ouvem a Sinfonia do Ferreiro. Tocando aqui do lado. Como sempre, maravilhosa aqui nos nossos vídeos. Espetacular. Por que eu estou falando com voz de locutor? Não sei. Porém, eu posso ter me empolgado. Isso acontece nas melhores famílias. Vamos distribuir aqui. Ponto de cura. Vamos botar aqui na armadilhazinha. E vamos botar um ponto aqui. Essa aqui a gente descarta. Essa aqui a gente bota para cá. E essa para cá. Vamos lá agora tentar o grifo mais um pouquinho. Pronto. Pegamos a montaria mais bela desse servidor. Vou estar equipando aqui para vocês. Olha. Pensa nisso. E até você botar a tchutchuca aqui em cima e sair voando pelos céus. Até porque não dá para voar pelo mar. Mas vocês entenderam. E agora vamos tentar pegar o aso infernal. Será que vai? Não foi, mas estou super feliz com isso. Vamos pegar aqui a recompensa de montaria. Novas remontarias. E grifo. E agora a gente vem aqui na outra. Recompensa de montaria. E grifo. Cara, por que eu ganho vale normal na recompensa de grifo? Senhor Jeová. Por que existe esse bug? E é isso. Terminamos por aqui. Vamos seguir aqui. Agora vamos dar uns ups. Uns ups. Leves e suaves nas asas. Eu gosto de botar bem aqui em cima assim. Porque eu vou clicando em forge. Olha. Então é mais um pouquinho para cá. E vamos só clicando em forge. Já vai confirmando. Já vai upando. Cerelé. Pimpão. Quando você ver já foi. Então vamos lá. Pegamos aqui incandescentes extremas. Absolutas. Vamos clicando rapidinho, rapidinho. Olha. Opa. Chegou mais uma troca. O que será que Papai Noel nos trouxe? O Chino também daria um bom nome de mulher, né? Chino. A Chino. A Chana. Não sei. Me empolguei. Desculpa. Vamos lá. Vamos ver o que o Chino vai nos presentear. Que isso? Pensa num cara... Como que eu poderia dizer... Ahn... Foda-se. Não lembro. Mas ele é um cara super simpático. E essa é uma mistura de simpático com supimpa. Mas saiu tudo errado. Vamos lá. Evoluir. Asa infernal. Pum. Pegamos o asa infernal. Deixa eu até fechar aqui a asinha. Pra gente mostrar o nosso asa infernal. Olha como que... Olha. Cerelé e pimpão. Vamos ver pra quando foi o nosso ataque. 805. Agora eu já não mato mais formiga. Já consigo matar umas largatixas também. Vai achando, rapaz. Lepo, lepo. Lepo, lepo. É outra coisa, Gabriel. É lero, lero. Porra. Lepo, lepo. Talvez um dia o lero, lero. Dance um lepo, lepo. Mas no momento não é o caso. Vamos dar uma organizada aqui. Sobrou algumas várias montarias superior. Ok? Então depois eu devolvo pra quem me ajudou. E voltamos aqui pra nossa asa. Nós estamos aqui na incandescente absoluta. Quase chegando na asa de fogo. Pegamos a asa de fogo. Opa, mexeu aqui. Sobe. Vamos lá subir mais um pouquinho. Temos uma quantidade considerável de asas que os nossos queridos amigos nos doaram. Ok? Entramos agora aqui na asa de anjo extrema. Que é uma asa douradinha. Tão bonitinha. E vamos lá. Vai clicando, clicando, clicando e cantando. Cantando não, por favor. Porque eu canto mal para o caralho. Bom, pegamos aqui a asa de anjo absoluta. Que é uma asa super estilosa. Que combina muito com esse meu colã amarelo. Eu estou parecendo o Gai Sensei. Bom, chegamos aqui a absoluta. Não podemos passar para absolutas duplas. No caso, asa de anjo dupla. Porque a gente não é level 40 ainda. Que é isso? Os caras estão muito empolgados. Esse vídeo aqui vai ficar super supimpa. Viu? Agora eu falei correto. Aqui é o Luis. Luis que tem uma voz caliente. Mais conhecido como Priscila, a rainha do deserto. Pensa em uma voz escandalosa. Aquela bicha que faz um barraco. Isso mesmo. Nossa, eu ganhei várias lasquinhas. 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 Ah, pegamos lasquinhas aqui. Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo, ok? Porque aqui a gente já falou o suficiente. Já agradecemos o suficiente. Um grande abraço aí para o Chino. Um grande abraço para o Luis. E um grande abraço. Tinha mais alguém que me ajudou aqui que eu esqueci. Cadê? O Chino. O Luis. Deve mais alguém? E a Lidria. É claro que eu não poderia esquecer do meu pequeno traveco de estimação. Um grande beijo. Um forte abraço. Então, lembrando que a gente chegando a 400 inscritos, a gente vai dar como? Sorteando 1000D. Isso mesmo, galerinha. 1000D na junção do S1, ok? 400 inscritos, tá? A gente está quase lá. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ó, o Lidria e o Luiz é a mesma pessoa. Ó, estava falando com dois travecos de uma vez só. Pensa num lero-lero grosso. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pega o celular do vovô, da vovó, do titio, da titia, da mamãe, do papai, do irmãozinho, do cachorro. Porque eu sei que no Instagram tem Instagram do cachorro. Então, vai que o cachorro também tem um iPhone. Blindão. Aquelas patinhas assim. Imagina clicando. Deve ser uma coisa de louco. Então, se inscreve. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E partiu. Fui.